Ouvirador, único ex DJ! 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 Parará! Olha! Eu fui... Ei! Parará! Um grande salveiro, pessoal! Olha aí, alguém? Tá tudo bem aí? Tá! Tá tudo bem, Nath? Tá! Fragos! Não fico fraco, só. Isso, DJ! Por um pedaço! Ei, ei, ei! Ei, ei... E aí, DJ, 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 para. Você é o que fazê-me só agachar a vista, você é o que fazê-me só. E aí, rica. ? ? ? ? ? Você é um pouco amoura a gente pode enchar that 80 ? ? Mão, sim. C phoneζado. Mão, mãe, 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 mãe. Mamãe economy. Mãe. Ah, DJ, tolamos o amor no fone. Oi, que posso te contar? O homem que tem sempre que é da estilo. Tem que estilo de uma mulher casada. DJ, bando.